E quando chega a noite, eu não consigo dormir Eu vou no canal Amor de Meninos, assistir uns vídeos assim Mas é que a gente começa, porque de noite tem memes aí Pra dar uma relaxadinha nesse corpo de Barbie de vocês, não é mesmo? E dar uma ativada na serotonina Bora lá, porque hoje é vídeo novo de memes BTS BR Oi, oi, eu sou o Vini, seria super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo pra vocês a palhaçadinha da noite Então se você adora um momento aí de zoeira, de palhaçada Sempre às 21 horas aqui no canal, a gente sempre traz um momento assim Então não se esqueçam aí de se inscrever pra nunca perder, entendeu? Um videozinho sequer nos três horários que a gente posta vídeo aqui No caso, no meu dia, né? Porque eu não sei no dia do TUT como tá sendo E lembra também de fazer aqueles três passos, gente De comentar, curtir e compartilhar o vídeo aí Pra dar uma divulgada e ajudar a gente bastante aí A chegar à nossa meta de 100K E a gente conseguir a nossa plaquinha, mas o Inaik, meu Deus Vou fazer um box E o canal aí que a gente tá trazendo esse vídeo é o Universo K-Pop Lembrando sempre, o link deles vão estar aqui na descrição Eita, que dificuldade pra colocar esse fone de ouvir Pra vocês depois fazerem uma visitinha lá no canal deles, entendeu? E deixando o Ikezinho aqui E bora lá que hoje é Motivos para gostar de BTS O motivo, eles existirem Pronto, gostou? E aí, tá pronto? Um negócio de ratinho? E aí, frente Olha para o lado Tá, foda-se A bola é minha Eu faço o que eu quiser Eita! E porra nenhuma Porque não dá Vai tomar no... Motivos para gostar de BTS Primeiro Eles são BTS Isso aí! Falei sem saber que era a nova frente Vídexas, rebaixado, parametro... Gente, eles miniatura Estão perfeitos Essa cama é a prova d'água Se gravou é porque... Ai! Nossa, gente Eu não sei Eu não entendi porque ele sentiu o joelho Porque eu vi o nariz dele amassando no chão Fez uma rinoplastia maravilhosa ali E ele reclama do joelho Eu acho que a pancada foi tão forte na cara Que não sentiu a dor ali Sentiu só no joelho Que foi mais ou menos Ooooooooh BTS! BTS! Kinanjo! Não, pera aí Nesse áudio não Eu acho assim, sabe Sem uma certeza Que ele falou Good morning Gente, mas que frase difícil Jin Tô sentindo que eu já vou enfiar o carro no poste Ai, vamos Acabar a dança do... É o quê? É o ciclista Ciclista? Ciclista, atropela, rapaz Agora ela tem carro na frente Tá, tranquilo Nossa senhora O mundo tá muito chato É muito lindo Tá lindo Que legal Que legal Que legal Vocês precisam ver Vocês precisam ver quando eu corto também o fio de TV a cabo dos vizinhos Como eles ficam uma arara Ai, ai, ai Cadê meu telecine? Ai, ai, ai Cadê meu Grey's Anatomy? Sumiu, filha da puta! Gente, que criança demoníaca Misa Joga a gaventa, viu? Joga a gaventa E tasca ele uma cruz no meio da testa Pra não se reproduzir mais pra frente Gente Ah, eu só não entendi A parte que ele passa sal na maçaneta e chupa Né, mas tá tudo Quando eu entrei aqui, eu vi uma cena diferente É o que eu digo O que que tava acontecendo? Na cena do single, o bonde das bonecas O bonde das bonecas tá passando Cacete! Eu quero ir ao banheiro O bonde das não briga, né? Porque boneca não... Tilos é barato, tilos é barato Doutor, menino Teve um dia que ele me dizer Para beijar na boca dele Eu disse, eu não sei o que É isso Ele disse sim Eu nunca beijo Ele falou que era pra beijar Nunca Eu beijei Eu digo isso e digo muito mais Eu diria, eu não quero você, gato Porque você é desse tamanhinho Assim, um beijinho Não fala sim que eu dou Você sabe que eu dou Sente nada Aqui cabeu direitinho Olha Olha a boquinha do beijinho Não fala sim que eu dou Você sabe que eu dou Sente nada É tudo viado 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 Pensa, você gosta de homem? Sim, eu gosto muito A gente também Qual é a fruta Que é bem descolada Ai, lá vem Meu Deus Tu não é um bonzão do inglês? Toma tua galera Até espirreite Tão emotivo que eu fiquei Ai, Lorena Meu querido, eu sou cantora Eu Nem o psicopata do bar Se me chamar de matador Visericórdia Visericórdia mesmo Suguei vocês pelo nariz todo agora É uma história real O que aconteceu comigo Eu tava lá online E o professor disse assim Gente Quem é a ARMY? Daí eu só respondi Eu E o professor falou assim Ah, tá É que vai cair uma pergunta Sobre o BTS A prova Eu fiquei assim Mano Eu fiquei chocada Que vai cair Coisa de BTS Eu tô assim Eu vou tirar 10 Realidade tirou zero Ela não tá chorando, tia Que sacanagem da porra, velho Que abestalhada Não tô não Tu tá no meu sentimento Já tu vê? Gente, eu não sei quem é a mais criança Você é a própria criança Ou você é a tia da criança Sei lá Obrigada por ter me excluído Entendeu? Agora vai tomar no seu cu Seu filho da puta Filha da puta Alex Me espanhando o grampo Vai tomar no seu cu Filhado Agora vem na minha casa Pra você morrer Vem agora eu sou Jessica não, viu? Você tá pensando que eu sou Jessica? Eu não sou ela não Eu meti a fã do seu rabo Seu filho da puta Filhado Filhado Você é um bastão Você pode ter certeza Que ela melou a calcinha dela De tanto que ela fez força ali pra gritar Gente Essa daí pra gritar ganha, viu? Vê, amor de Deus Eu tenho medo que eu sou possessiva Ah, mas tu é Tu acha? Tem que ser menos ciumento e possessivo Talvez as borboletas, por exemplo A gente não pode ir caçando as borboletas Prendendo elas Tem que cuidar do jardim Pra que as borboletas Venham até a gente É mesmo? É isso Tem que deixar as pessoas ser livres Tá sério? Não pode ficar em cima Tu acha? Tu não acha também, Jorge? Jorge, tu não acha? Balança a cabecinha, se entendeu, Jorge? A cabecinha! Eu vou encerrar vocês e dançar nas suas copas Quê? Uma preciosa Querendo me fazer acordar quando eu não quero Se eu tivesse acordado Eu não quero Mas que Caravosas, eu quero dormir Finge que eu sou uma sobremesa pra você se animar, vai Preciosa Eu estava dormindo quando um cometa matou os unicórnios Hum, que férias maravilhosas As melhores Gente, às vezes parece que eu bebi Pior que eu nem bebo, viu? Que a minha cabeça tá um pouco Estão olhando o que, assanhadinhos? Uma mulher não pode tomar banho e faz? Me olhando como se eu fosse um pedaço de carne Olha que macaquinho bacana Se rolar beijo, eu vomito Tchauzinho, bapu de banana Preciosa! Empurro ele do navio se vocês confirmarem Que foi acidente Gente, você é a véia assassina Eu tô matado Me passa onde essa véia mora que eu acho que é amigo dela, viu? Nunca inimigo Eu fui tomar um cafezinho de tarde Aí um cara parou pra mim e falou assim Isso é um assalto Aí eu falei Meu senhor, o senhor está enganado Isso não é um assalto Isso é uma rasteirinha que eu uso pra passear Ele se irritou e disse Passa tudo agora Eu disse assim Eu não passo não Só passo camisa e calça Mas é empregado lá em casa Eu me assustei E ele disse assim Se você não passar tudo que você tem aí Você não volta pra casa viva hoje Aí eu falei Se eu não volto pra casa viva Imagina morta, né querido Como é que eu vou andando morta Você acha que eu sou doida Pra tá morta andando na rua Aí eu fui pra delegacia E o policial foi muito grosso comigo E perguntou como era ele Aí eu falei Era tipo normal Aí o policial perguntou Como assim normal? Tipo normal Aí eu falei Querido, eu não fui assaltada pelo X-Men Então era normal Era um homem normal Com dois olhos, duas bocas, um nariz, três pernas Dois olhos, duas bocas, dois nariz, três pernas? Trouxe comigo e perguntou Como era ele Aí eu falei Era tipo normal Aí o policial perguntou Como assim normal? Como assim ele era normal? Aí eu falei Querido, eu não fui assaltada pelo X-Men Então era normal Aí tudo bem Aí tudo bem E presa pelo policial Gente, sim Tô até agora pensando Três pernas Duas bocas? Mas é assim que a gente finaliza o vídeo, né gente? Não entendendo nada É assim que eu saí O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mas gente, ó Um grande beijo pra todos vocês Muito obrigado pela companhia E lembrando Depois de amanhã Estamos juntinhos aí novamente E fique sempre de olho na comunidade Que a gente tá postando umas interaçõezinhas Tá bom? Eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho